Muito bom dia pessoas e pessoas, aqui quem você fala é o Loxas e estamos começando o ANF52 Like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, joinha, like, meus links na descrição Rei dos Coins, PicPay, melhor aplicativo de pagamento, pagamento de boleto, pagamento de amigos, transferência, compra, cashback Tudo, por favor usem meu código que está na descrição, arroba o Loxas, tagda e Anderan Loxas no Twitter Peguei um cafezinho aqui, porque hoje tem cafezinho, hoje tem cofezinho, deixa eu baixar o som, está um pouquinho alto ANF52, não aconteceu muitas coisas essa semana, foi meio suave, ela foi meio tranquila, não estou de comer o óculos hoje Chave esse óculos, bonitão né, brabo esse óculos, copena gringa ele E é isso aí, ANF52, não foram muitas coisas que aconteceram essa semana, incrivelmente Foi a semana que antecedeu o Halloween, né, que aconteceu durante o Halloween no caso E muitas coisas aconteceram, teve meu vídeo do Patch 8.13 que eu xinguei pra caralho O Periper, e a PSG deu uma, né, deu uma explicação falando que o Periper nunca tinha sido Eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou fazer um vídeo sobre isso aí porque eu fiquei puto, puto Mas vamos ao ANF, notícias da semana, no dia 25 até o dia 1º de novembro Cafézinho no copo do Starbucks, né, chique demais essa chicrinha E vamos ao FaceTruxon, do dia 1 ao dia, quer dizer, do dia 25 ao dia 1 Começamos com o Mateus Senna aqui, que no dia 27 de outubro mandou que ele dropou um Camelotite No Lucky Bonus, o nome dele é GugaSX Do servidor, ó, Lucky 7, 103 megas, 4 dias de projeto aí É isso aí, meu querido, meus parabéns O Adumberto Gomes, mandou aqui que pegou um Céuzão, né Mó Cota atacando o bal, hoje mó sono, hoje atacando o bal, quando fui ver Já tinha matado, já tinha pegado O nome do brother aqui é XXLockXX, level 220, do server Silver Mais ou menos 2.400 boletas O nosso querido Rafael Souza, que o Shadow e Alcus, mandou aqui que ele pegou o level 300 Um salve pro Diego, C.O. e fala pra ele arrumar a manete e jogar, que PQP Pra jogar, que PQP E também pro Bigliu tomar vergonha na cara e vir jogar no Gold Logou Rush 350, é isso que eu falo, Rush 350 é nóis O Axon aqui mandou que ele terminou a BH Provavelmente vai estar nas coisas aqui do fórum Axon Medeiros, terminou a BH, pegou defense e wing Uma das melhores combinações que você pode conseguir nesta quest Eu estou vendo a minha bag aqui, né, passa dessa vez Mas parabéns para o Medeiros Snow O Bruno Clementino aqui mandou, que ele terminou a BH Finalmente no servidor Omega Vamos deixar casa louca BR, ele pegou defense e return Então é uma boa continuação É uma boa combinação Essa bag aqui é muito bonita Concordo, confesso E tenho apreço por ela Cheers Tim-tim para todos O Guilherme Silva aqui mandou que ele pegou 200 no Cyber Moon Né, esqueceu de pegar foto e tudo mais Mas tá aqui Paraíba Brabos Brabos, Paraíba Parabéns para 200, cara Gogurumchar E um grande abraço para Rastarot Claustrofóbic Showtime Gold E Eye Trapper Tamo junto, tamo junto No server Fire O Matheus Santos aqui Mandou várias coisas Aparentemente Primeiro que ele terminou a Mewtwo Quest Né, depois de um mês nas challenges E seis tentativas na Mewtwo Ele terminou aqui com o falecido Com o falecido O falecido Esse mesmo O falecido Esse aqui O morto O presunto O defunto Não posso dizer que ele está inútil Hoje em dia Porque eu não vi como é que ele está Mas eu acredito que o potencial que ele tinha De brincar Né, brincar entre aspas Usando Fly E ir para o canto da tela Foi um grande potencial Que ele perdeu aqui Mas parabéns Prestige a game Saudade Thursday Se foi na quinta Eu acho que foi Antes de ter Opa Antes de ter Dado o update Porque o update foi Sexta Foi sexta, acho Porque eu fiz vídeo sábado E é isso Terminou com tudo Zinho aqui Para ele perder return Isso aqui Pegou a botinha E no maker Ele fez A Como é que chama essa quest? A main quest O sharp side dele O clan master É isso aí Parabéns pela quest Pelas quest no caso Né O Akashi Sejuru Aqui O Rafael Orlando Diniz Aqui Bravo de boné Mandou que ele terminou O T1H dele No caso Ele pegou o septile E depois trocou Ah não Pegou aqui o mega septile E trocou pro jotão Eu li errado O que eu vi aqui Eu pensei outra coisa Ele trocou pro jotão Esse aqui é o time Windjong dele Brabíssimo Akashi Sejuru Um monstro E é nóis Servidor ômega E pra terminar Num vôlei o seu Mas é que eu acho Num vôlei infelizmente Porque é sexta-feira Aqui na Sunday Não Eu vou ler sempre Porque você é parça Rafael Santos aqui Mandou Que ele finalmente Depois de muito tempo Conseguiu pegar Uma chanetangela No servidor fire E manda um salve Para os moleques Da guild de anarque Valeu mano Valeu Vale é nóis Mirtilos O nome dele Mirtilos Mirtilos é a famosa blueberry Aqui no Brasil A frutinha azulzinha Que a gente come Pegou uma tangela Caçando na Nightmare Local world E é isto E Um bônus aqui Mandar né Depois de muito tempo Depois de muito tempo Aqui estamos Finalmente feita A Main Outland Isakewide É isso aí A Main Outland Isakewide Finalmente Depois de muito tempo Eu sei que esse negócio É um inferno Que era chata Que era complicada Mas deu bom Andrezão Parabéns aí E é nóis E agora Vamos para o O que O que O que O fórum PokéXLim Propriamente dito Não aconteceram Muitas coisas E se eu esquecer Alguma coisa Me cobrem Mandem mensagem Porque eu sou humano E eu estou pegando Tudo um dia Só da semana Eu estou Meio sem tempo Eu estou pegando Tudo antes de fazer o vídeo Então se eu esquecer Alguma coisa É porque ficou muito Lá atrás Então se eu esqueci Me dá um toque No facebook Ou no privado Aqui Ou no instagram Qualquer lugar Arroba Todo mundo Certo O LC 20Z Que mandou Que ele terminou Level 400 No fire Rumo a T1H Selo qualidade HD 4K Meus parabéns Não conseguiu ler seu nome Mas parabéns a você O JohnDBZ Que é o GeovazSZ Aqui Falou que ele não Pava tinha muito tempo E depois que ele saiu Do T1H Quer dizer Ele está no T1H E aí ele pegou 450 Qual é Lush Manda um salve Para o meu amigo Preserve E X seu fal Aí é humilde É humilde A meta é T1H E 475 A minha meta também É 475 E T1H Mas o meu T1H Foi prejudicado Porque o fudido Do terra Fez uma coisa Que eu vou contar Para vocês Daqui a pouco Mas eu fui Eu fui prejudicado Tum triste Não sei quando Que eu vou pegar De novo Meu T1H De novo não Quando eu vou começar Quando eu vou pegar Ele pela primeira vez Eu não sei Quanto vai acontecer Mas é isso aí E agora que pode usar Pode usar Estrelinha de XP 475 Pode vir mais fácil Para nós Teve uma BH Completa No Moon Não consigo De esse Shark Mas é um Guard 202 210 BH Neto Netinho 289 No caso Não consigo ler O que ele pegou Nem de Held Nem de absolutamente Nada Estamos aí Mas meus parabéns Ninho Netinho Do servidor Moon Por ter acabado A sua BH Quest O Corote Nossa Saudoso Corote Morri Corote No Wind Terminou BH também Pegou um Return O Return De Tp Ah é Tem como Tem como Porque o Return É como se fosse Os dois Tanto o Held Defensivo Quanto o Held Ofensivo Ele pode entrar Nas duas categorias Eu acho Será que eu estou entendendo? Será que eu estou entendendo? Porque pelo que eu entendi A BH tem duas categorias De Helds Agora Os bons E os ruins Talvez o Return Fique no meio termo Dos dois No meio dos dois E é isso aí Parabéns Para o Char Chamado Morri Corote Morri Corote É isso aí Parabéns O Axi Medidas Eu já falei O Medidas Snow Que ele terminou a BH Pegando a Defensa E Wind Wing No caso O Valir do Purple O Valir Terminou aqui a BH É isso Eita porra Sei que hoje Não é uma grande coisa Nunca falar isso Qualquer conquista É grande coisa Uma quest Que demora Três meses De você matando Incessantemente Os doze NPCs Por dia Fertando KS Todo tipo de adversidade Você fala que não é grande coisa É um pouco complicado Eu não consegui terminar ela No meu terceiro maker Estou com 520 contratos Eu não consigo fazer Que eu acho muito chato E ele terminou Em menos de 3 horas Eu nunca fiz aqui Na minha vida Quando a gente terminou No Brave Ten A gente ficou Menos de 24 horas Para terminar Realmente A gente terminou Em menos de um dia Tipo assim Terminamos Sexta noite E sábado da tarde A gente tinha acabado Já a quest Mais 3 horas Para matar os 5 Aí é brabo A gente foi raste Parabéns aí O Jaya do Shadow O Jaya do Shadow Mandou a BH terminada Jaya KMC também Ele pegou o que TP e Wing É isso aí Sucesso E é nóis O Jaya O Jaya também terminou O Jaya também terminou A Mewtwo Donnie Depois de 3 meses Terminando O Jaya Guard Terminou Com a Gloriosa Eu amo essa quest Eu amo Eu amo A Mewtwo Donnie Eu fiz tanta Mewtwo Donnie Tanta Tanta Eu falo porque eu falo Eu fiz tanta Mas tanta Não tantas Quantas de De Ditto De Mime Mas deve ter Batido as casas Das 190 180 Mewtwo Donnie De Mewtwo Donnie Minha época Depois dos áudios É Puta É muito boa De guard ainda Não morre nunca Agora Eu tô impressionado Com o seu time Cara Eu tô impressionado Porque Vamos lá Com as pessoas iniciais Cara Porque vamos lá Mewtwo Donnie Solo Zard Suave O Slowking Ó Foi Slowking Voir Miau Esse time Basicamente Não tinha combo Nenhum Só tinha A Voir Slowking Que já é o suficiente A Mewtwo Donnie Tem sim dano Ela rola Ela dá dano Com o Reload Ela dá dano Com o Cannonball Com o Stomp Ela é safe De fazer E ela dá dano Esses seres aqui Combinam Agora os Norges Não precisam Absolutamente nada O Miau E a Rigly Tuff Também não sei O que ela fez Mas Tamo junto Tamo junto Teve uma Mewtwo Feita no Gold Né Cori Blade Vulcânico T17 Ele fez Do que Ele Vou ir Pé e pão Pé e pão Também Antes do Nerf Ou depois do Nerf Já 31 Já 31 Acho que foi Antes do Nerf Rapaziada É Salve pelo Mongo Teve uma Mountain Feita No Wind Lembrando que Eu não faço mais Quests Foi uma realidade Minha Muito Muito longe Atrás Foi muito tempo Atrás Que eu fazia De Mewtank Sei lá 2015 2016 Faz muito tempo Muito mesmo Terminou Eu achei Que Quer dizer Diminuiu bastante O número de Mountain No fórum E também no jogo Não sei se é reflexo Dos jogadores Que estão focando Cada vez menos Ou se realmente Por causa da Sidious Berry Fudeu tanto O cara que falou Que não foi tanto Não foi tão significativa Eu acho que depende Muito Do clã Que você vai Porque você fez De CO Tipo De Vita e Bloque Sabe É uma realidade Totalmente diferente Da minha Que eu fiz De CO De ataque E crítico Não tendo nem bônus De ataque Nem defesa Mesmo level Mesmo level Mas é isso aí Segue o jogo Todo mundo tá fazendo Tá ok Não tá tão chato De fazer Hells por lixeira Que ele falou Realmente foram Teve bastante Return de TPA Hoje rapaziada Foram mais de 3 Certeza No purple O Jonathan Também terminou A Mountain Game Ele fez de Magmortar CO Camerupt Jinx Champão E Sceptile Né Sceptile E ele conseguiu Critical Set Boost Exp T6 Né Até que foram bons Hells Foi bem no limite Moras 54 E ele Conseguiu terminar É nóis Crixus X Teve uma Mountain Dando também Do sorte Sorte Terminou Não deu sorte Nos Hells E é isso aí Cara O Shantoo Do purple Também terminou A Mountain Ele deu sorte Porque ele pegou Critão 7 Ataque 5 Né Bacana O Kektar O Kektar Do purple Terminou Os projetos Dele O Sky Movie Que é o maker Dele Pegou Um aliados Antes do limite De bolso Com mais 1400 E o Aspion Com 1600 Bolso Aí teve Teve CO Ah tá Foi em datas diferentes Ou foi tudo agora Não foi tudo agora 19 do 9 Aí pegou um CO Com 2200 No dia 20 do 10 Aí ele pegou Tails No dia 23 do 10 Esse cara é doente Mano No Sky Movie Ele ficou Aliados No outro maker Dele 99 Ele ficou Na Aspion Aí com o Char Cara 3 Char Diferente Cara É isso mesmo Se ele pode É pode É isso aí E ainda Terminou a Lamp Ainda fazendo É isso aí Meu doido Mas tamo junto Aí Lembrar O Zog Firezone Pegou o segundo Tem o HD Do Rampardos 568 Brokes Bacana E o primeiro Foi Hitmore Com menos Brokes 562 É o Zog Firezone Sim A gente sabe Que o sistema De mérito É totalmente falho A gente sabe O Shani Aqui do Discord Tá tomando o cu Com mil E 300 Brokes Com A Joey Quest A gente sabe Que é isso Né O Lang Catch Animal No mérito Ômega Por hoje é só Sempre que eu leio Esses textos Aqui Esses títulos Meio sensacionalistas Eu fico Pensando se é real Ou não Eu fico pensando Então o Lang Postou Que ele pegou O Mau No mérito Por hoje é só Vamos ver se foi Realmente no mérito Que ele pegou É Não foi 1100 Brokes Não é mérito Mas Parabéns Cash Signsilvion Unite Peguei Signsilvion Peguei Signsilvion Peguei Signsilvion Peguei Emerald Riddick STK Também Pegou Uma First Einstein Tinha Duas De boa Ele Taca o Ball E Pegou Mesmo T1 2 Mesmo T2 Ele T2 Ele 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 é o Cell Go Pegou Com 23 Balls Bacaninha É Um bom Pouque É Um bom Pouque T2 Mas É Um bom Pouque Drop De Out T2 151 Megas Mortes Ai Meu coração Ai Meu coração É Muito Pouque Muito Bom Esse Adam Meio Não Enquadrado Mas Tá Bom E Depois Trocou Pro Patrício No Purple Metagross Donnie F Simões Terminou Metagross Parabéns F Simões Ah O Tireka Bom Job Mega Que Ah É Verdade Com Esse Evento De Halloween Tem As Box Que Você Pega Que Pode Vim Box De Toy Novo Tanto De Quanto De Um Nove Acho Que É Um Nove Calus E Dentro Deles Tem Os Lendários Né Mega Kyurin Lendário Interessante Gigantesco Lindo Maravilhoso Muito Obrigado Pela 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 De Toys Eu Não Tive Tempo Nenhum De Comprar Nada Eu Tô Um Péssimo Jogador Esses Dias Não Tô Tô Quis Nen Jogar E Eu Pretendo Sim Abrir Algumas Toybox Voltar Fazer Meus Toys Voltar Abrir Toy Porque Eu Achei Bem Legal Esses Toys Novos Aqui Apesar De eu não Conhecer Quase Nenhum Nenhum Mesmo Eu Achei Muito Legal Tudo Legal As Decoração Novas Lockers Novos Noveis Novas As Coisas Novas Que Pô De Bag É Essa Aqui Que Isso É Verdade As Bag De Evento Que Eles Ficam Divulgando E Fazendo Sempre Vem Aqui Postar O Alistair O Alistair Crowley Aqui Com A 32 Que Ele É O Top Broke Aparentemente Em C2L Top Fishing Top Broke Em Tudo No Dia 27 Do 10 Ele Quase Bateu 5k De Broke No Tuel E 1400 No Guia Essas Bag Aqui São Maravilhosas Tipo Maravilhosas Mesmo São Coisas Que Só Quem Coleciona Sabe O Valor Delas Real E Tô Fazendo Uma Uma Avaliação Delas Aqui Eu Achei Essa Chest Maravilhosa Se Ela For Possível Abrir Para Usar Eu Achei Muito Legal Isso Aqui É A Coisa Mais Linda De Deus Perfeita E Essa Aqui Do Halloween De 2013 Eu Sei Que Existe No Purple Eu Sei Que Existe No Parecido Topaz Que É o Duzito Se Ainda Me Escuta O Duzito Ele Tinha Isso Aqui Na Casa De Ele Tinha Não Sei Onde Se Encontra Essa Bag Mas Ela Existe Se Você É Do Purple E Tem Essa Bag Isso Aqui É Muito Lindo Isso Aqui É Perfeito Isso Aqui É Feio 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 Menos Ela Essa Aqui Ah Eu postei Esse Vídeo Aqui Dele Dele Postei Essa foto Dele Pra Falar Que Ele É Top Fishing E Que Infelizmente Mérito Nesse Jogo É Fágio É Um Sistema Que É Porco E A 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 Mesmo O Sistema De Merecimento Ele É Muito Fálio Com Quem Realmente Merece Eu Nunca Vou Tirar O Mérito De Quem Mata Mil Pokémons Sem Pokémons E Dropa É Sorte Agora Um Cara Que Chega Em 1400 1500 E Não Dropa Tem Um H No Pega Tem Um H Tem Um H No H Tem Um H A A Sabe Que Cyber É Fixo Sabe Complicada Não Tem Muito Que Falar Mas O Merecimento É Pouco Aqui O Falker Dropa O Primeiro Item De Boss Tem Que Exaltar Ele Meus Parabéns Que Venham Muitos Foi O Magmariser Teve Uma Venda De Mystic Lamp No Servidor Omega Do Dali Rashid Ele Vendeu Por CO Tails Magmariser E 100 KK Foi Uma Boa Venda Uma Boa Venda O A Lampada Nele Depois De Ser Roubado Pelo Cara Que Roubou Mais Mil Do Mapa Ele Tá Se Reerguendo E Ele Vendeu A Lampada Dele Por Mais Ou Menos Um Time Malefic Inditão Mais Ou Menos Pessoal Fala Que Foi 300 KK Esse Negócio Aqui Mais O Dusk Já Quase 300 E É Isso Vale Dos Heart Paradox Aqui Vendeu O Elite Farfetch Dele No Caso Ele Tinha Capturado Farfetch No Mais Ele Vendeu Por Um Arkeops Um Pupetaurus E 50 KK Pro Chaos Insane Ele Optou Pupetar Porque Tem Um B De Ori Um Pokémon Na Premier Que Tava Que Ah Era Premier Ainda Não Não Ah Tá O Arkeops Tá Na Premier Ah Tá Tá Dei Errar Interessante É Bom É Bom Porque Ele Trocou Um T1C Beleza Por Um T1B Do Clã Dele E Ok É Um T1B Querendo Ou Não O Impiere Aqui Essa Aqui Foi a Troca Da Semana Que Causou Polêmica Fonte Vozes Na Minha Cabeça Fonte Arial 12 Fonte Se A gente Pesquisa Essa venda De Shadow Vecta Bus Todo Mundo Sabe Que Lá No Blue O Abak E A Inso Compraram Esse 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 Bus Tem uns Três Anos Já Quatro Anos Eles Usam Esse Bus E Depois De Muitos Anos Ele Decidiu Trocar O Deus Do Rock Que O No Do Bus Time High Boat Por Time Windion Só Que Incrivelmente O Pessoal Fala Que Essa Troca Foi Feita Foi Feita Porque O Pessoal Sabia O Pessoal Diga Assim Não Sinto Nomes Mas Eu Não Vou Falar O Guga Sabia Nem O Abak Sabia Mas Uma Parcela Deles Sabiam Que Ia Receber Buff Esse Pokémon Aqui E Esse Aqui Receber Nerf E Trocaram Tipo Foda Se Tá Ligado Tipo Assim Foi Tanta Falácia Tantos Tópicos Tanto Tanta Falácia Tá Ligado Que Tipo Beleza Tá Eles Sabiam E E Será Que Eles Vão Estar Melhores No Jogo Com Esse Tivinho Índio Do Que Eles Estavam De High Boat Ou Será Que O Buff Foi Tanto No Dragon Arc Fez Eles Trocarem Tipo Não Tem Como Pensar Nisso Tá Ligado Ai Mas É Porque Tem Gente Do Servidor Do Blue Que Faz Parte Do Test Team Eles Têm Informações Privilegiadas Do Que Vai Acontecer Não Se O Que Eles Fazem Isso Cara Se 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 Pensar Que Existe Uma Test Team No Jogo Existe Uma Test Team No Jogo Desde Que Eles Conhecem Para o Jogo Desde 2001 2012 Eu Fiz Parte Por Dois Anos De Forma Simples Mas Fiz Muitas Trocas E Compras E Vendas Aconteceram Antes De Grandes Mudanças Ou De Pequenas Mudanças Mas Elas Aconteceram E Não Causou Tanto Impacto Talvez Só Porque Seja Um Tem Um A E Um B E Um B Tem Um A Que Tipo Fica Meio Né Pessoal X Em Cima Mas Teve Tanta Coisa Tipo Né Já Tinha Se Falado Que Ia Ser Mudado PVE Tanto Ele Quanto A Versão Normal E Também O Dragonair Queria Mudar Queria Ser Mudado Eu tinha Meio Que Falado Isso Nas Entrelinhas Do Jogo Sabe Mas Pessoal Gosta De Falar E É Isso Se Houve Informação Privilegiada Sempre Houve Não Só Dele Deles Mas De Muita Gente Que Tá No Meio E É Isso Querido X Aqui Que É O Doctor Square Com Pronte Malefic Ele Deu Menos Em KK Ele Deu Quanto Aqui Ele Aqui É Menos De Menos De 100 KK Ah Tá 95 KK No Valt Por Umbron Mega Ganger E O Bolsonaro Bom Um Time Malefic Tá Bem Desvalorizado Tipo Assim Pela Sua Utilidade Pela Sua Procura Ele Tá Bem Desvalorizado Não Que Seja Ruim Não Que Seja Fraco A Dia Não Tem Muita Agilidade Então É Medido Por Esse Valor Bem Baixo Vocês Podem Perceber Que É O Mega Ganger Que Você Pega Na Tower Junto Com Outros Shines Um De Cyber E Um Selvagem Eles Refletem Bem O Que O Que Clã Malefic Significa De Um Lado Dustnor 300kk Utilidade Muita Duel PvP Quest A Fora De Coisa E Do Outro Lado O Mega Da Torre Que Quase Qualquer Outra Versão De Mega É Vendido Por No Minimo 100kk Qualquer Outro Mega De Torre Dos Comuns Dos São Conhecidos São Vendidos Por Mais 100kk Cyber A Que Custam Mais 100kk E Tem Cybers Que Custam 10kk 5kk Ou Isso E O Chine Selvagem Que A Gente Tem Que Ele É Da Mesma Categoria Que O Far Fetched Do Paradox Eles São T1C Eles São Balanceados Para Ter Quase Que A Mesma Função Em Duelo Tem T1C É T1C Agora O Bolsonaro Que Custa Menos De 100kk E O J Custam T1B Então Reflete Bem O Klamalef Como Que Ele Tá Hoje Em Dia O Hides Katenel Seu Gou Comprou 1 Megabedrill Comprou Dos Camaradas 4 5kk Cash E É Isso Aí O I Gear Eu Não Vou Falar Muito Seja Descobrido Isso Aqui Seja Vido Facebook Em Fórum Eu Reclamando Em Vídeo Live Tudo Aí Mas O Terra Vendeu Das Kinoia Dele Pro Famos Artorias A Fim De Uma Era Acabou Meu T1H Acabou Meus Blocks Terra Vendeu Vai Voltar Pro Clã De Coração Dele E É Isso Não Tem Muito Que Falar Não Tem Muito Que Falar Não Ele Sabe Que Eu Não Aproveito Aqui Ele Teve Seus Motivos Para Vender Não Veio O Caso Quais São Mas Eu Já Fale Que Eu Não Concordo Mas Assim Ela Não Faz Seu Jogo E Você Tem Que Ser Feliz Com O Você Faz Se Ele Vai Ser Feliz Como Vulcanic As últimas 4 Notícias Uma Compra De Menos 100kk E 300 Diamantes Óbvio O Caras Servidor Muda O Valor Das Coisas Né Mas Foi Muito Barato Muito 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 Barato Mesmo Quem Comprou Foi O Gu Morello E Quer dizer Quem Comprou Foi O E É Isso O Nosso Querido Shadow Hell Nosso Nosso Monstro Do Youtube Com Seus Spoilers E Vídeos E Tudo Mais Comprou Omega Blaziken 250kk Uma Talies E Um Aerodacto Toy Mais Ou Menos 300kk Sigam Shadow PXG No Youtube Com Certeza Absoluta Você Segue Você Já Seguem Já Ele Comprou Do Aleph Nu E Muito Barato Muito Barato Também Refletindo O Servidor Wind Como Que Ele É E Os Outros Servidores No Purple Um Desse Aqui É 1kkk Próximo De 1kkk Aqui É 300 E Para Terminar O Zelos Comprou Metagross Na Premier Ball Por 100kk No Wind Wind É Outro Fun Nerd SC Que Comprou Do Alezure E Este Aqui Foi O NF 5 2 Pessoas Referentes A Semana Do Dia 25 Dia 1 De Novembro Espero Que Os Srs. Tenham Gostado Like Nesse Vídeo E Quinta Feira Tem Depois Da Surra Orochi Tuzão É Nois Tchau